Música Também pelo Nordestão, só que fora de casa, né? Em Maceió contra o CSA. O CSA vai ser um jogo importante para o esporte que, mesmo classificado, precisa vencer para terminar nessa primeira fase. Em primeiro lugar geral. E assim garantir as decisões dos mata-matas daqui para frente em casa. Isso é uma vantagem enorme. Chegou a final, o primeiro jogo é fora e o segundo aqui. A vitória é importante também para pegar o adversário. Teoricamente, né? Mais fraco nas quartas de final. O esporte vem com mudanças na zaga. E quem conta tudo para a gente é ele, o Lucas de Sena. Olá, amigos e amigas. Tudo bem? O esporte, daqui a pouquinho, entra em campo para fazer seu último treinamento antes da viagem para Maceió. Onde amanhã a equipe encara o CSA. CSA que deve vir com uma equipe alternativa para essa partida. Em que o esporte volta a contar com o técnico Enderson Moreira à beira do gramado. Ele cumpriu suspensão na última rodada no jogo contra o Santa Cruz. E o treinador deve voltar a contar depois de dois jogos com a dupla de zaga titular. Rafael Thierry e Sabino. O esporte tem a melhor defesa da Copa do Nordeste. São apenas quatro gols sofridos em sete partidas. E precisa da vitória para assegurar o primeiro lugar geral dessa primeira fase. E assim, pegar um adversário teoricamente mais fraco nas quartas de final. Vamos ouvir o zagueiro Sabino, que está voltando ao time. Logicamente, nós sabemos que o adversário não tem mais chance. Mas, eu acho que é um clássico da região Nordeste. Então, temos que encarar da melhor maneira possível. Da maior seriedade possível. E respeitando os atletas que estão lá. Eu tenho certeza que vai ser um bom jogo, um belo jogo. E o evento vai dar o nosso máximo para poder sair com a vitória. É!